Temos tudo envolvido, tudo certo, nada resolvido aí, tchau! Temos aqui com o Paçoca, ô Paçoca, quanto é que é o Paçoca? É de graça! Beleza, tá liberado! Então, como é que é o teu nome? Babalu, cara! Babalu? É, eu quero! Ô, mas tu é grandão, né Babalu? Tu é doida! Eu sou envergonhada! Sandro! Sandro? Sandro! O Sandro! Fizemos um posto de lavação, então editamos tudo! Olha o bigão lá, o bigão, o bigão! Como é que é? O bigão, o bigão! Olha 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 o bigão! Não é o bigão ou não é? Tem um aqui com o Léci, né Léci? Léci ou Léci? Diretamente da Rondônia? Léci, né? Léci, né? Mas é esse pitbull, é esse! O Gabriel aqui também! O Gabriel é o lavador do posto! Ele vem aí só pra lavar os caminhões, né Gabriel? É, né Gabriel? Não é? Ué, não é! Cadê o João? O João correu do serviço? Não podia ter encostado a carreta aqui, ó! Porque a água vem tudo pra cá! Aí o João abandonou! Tava passando rodo! Não passar rodo! Pelo menos no posto nós passamos rodo! Porque na vida real nós não passamos em nada! Tu é doido! Aí ó, o cara não dá conta? É muita água! Meu caralho! Meu caralho! Meu caralho! Não é fácil ser frentista, né? Não é fácil ser frentista, né? Não é? Não para de vir água, cara! Que o Brasil não vai pra frente, ó! Eu trabalhando e aí, ó! O João olhando, o alemão olhando, ele olhando, o Gabriel olhando! Só eu e o umbiguinho trabalhando. Olha, caiu tudo. Deu o debreio. Perdi tudo. Aí, ó. Não pode sair água ali, dois. Coloca lá. Meu Deus. Mas é água. Vamos trabalhar, filho? Vamos trabalhar? Tô ruim. Tô ruim. Bota o dão a minha aula pra frente ou não? Não, o coisa eu vou botar o dedo de frente lá. E o nível, e o nível? Coisa a mais aí. Antônio o quê? Antônio mamadeira. Antônio do quê, não? Antônio mamadeira. Antônio mamadeira. Bebê. Mamadeira. Eu gostei da camiseta dele, é vado patrocínio. É o bocão. Funguinho. Tá com dor de dente, né? Tá com dor de dente, meu Deus? É, mamadeira. Ah, tô branco, cara. Vai aparecer lá no vídeo. Vamos, gente. Vamos, vai ver. Vai da direção todo lá. É, todo mundo vai ver sua bundinha. Ó, o paçaca tá bem loucão, cara. Não é normal isso. Dorinda que dói. Ai, ai, ai. Tão duro, tão duro, duro, duro. Os guardas, guarda. Os guardas, pode ser especial. É os gurinhados. Os guarda lá de Santo Antônio são meus fãs lá, o Matias e o outro lá, e o outro que eu esqueci o nome, são fã número um, os guarda lá de Santo Antônio, patrulha, lá no Rio Grande do Sul. É de igorinha, é de igorinha. De igorinha. Mamadeira. Amando e Mariana. Ai, Jerminho. Ué. Ué, ué, ué. Droga, droga. Deixa eu ir pro marido aqui. Stop, stop. Que que deu? Essas coisas não podem acontecer no tempo. Não, não. Eu nem gosto disso aí. Tu é louco. Só na perda e já era. Ué, ué, ué. Tacamarinha queimada tio, tacamarinha queimada. Não tá ok, não passou no teste. Ah, os douros, pá. A máquina ali não é automática? Hã? É automático não é? É, não sei. Eu não sei. Tem bom automático. Até o automático errou. É? Porque de vez que vai no automático pula dois, né? Quando ergue o giro muito alto, né? Tá ideia aí? Vai deixar lavar o caminhão ou tá difícil? É bom que vai levar a lavar da motor, né? Tu é doido, moço. É só pra lavar o Mzinho. Tindinho chegou bem aceleradinho aí. Zoiudinho. Quer levar a roça toda? Vimilho. Por favor, né? Zé zoiudo, né? Hã? Carro do milho. Carro do milho, né? Quer levar a roça toda? Lá os guritão ruim. Né, Kinder? Vamos. Quer levar a roça toda? Eu queria um milhinho aí, né? Por favor, não dá quebra. Dá quebra depois. Tu é doido? Olha os guritinhos. Puxa, chegou a desfocar? Consegue a câmera? Aqui que não tá fácil de liberar a mangueira, né? Hã? Hã? Faz uma hora já, né? Os guritinhos vão lavar o caminhão. Ou é ou não é? Ou é ou não é, né? É que eu vou lavar só as rodas, né? Daí o cara me lava o caminhão todo. Até por dentro do chassi lavou. Tu é doido. Tá procurando os gatos. Vê se deixou gato. Hã? Coisieram, né? É hoje, guri. Vai ver um filmezinho daqui a pouco, ó. Ver um filmezinho. Logo mais eu vou ver o Coringa. O vídeo que eu boto os estoques dentro da cima. O Gabriel tá de lavador hoje, né, Gabriel? Basta, mano. Tá lascado, mano. Ó a Mariana. Oi. Bom dia, gagueira. Dei talento no carro ficar por dentro e por fora. Temos louco, louco. Muita gente pergunta lá nos comentários, lá, fala lá. Pergunta o que que eu sou da Lidiane. Se eu sou namorado, se eu sou irmão, se eu sou primo, parente. Cara, nós temos só amigos. Amigos. Conheci ela faz um tempinho, ó. Quase deu do começo do ano. Até eu conheci ela antes desse negócio de YouTube aí, coisarada. E aí... Ela começou a me seguir no Instagram. Eu ia seguir ela de volta, né? Claro. Ninguém é bobo. Daí... Deu um... Acho que deu o quê? Nem sei, uma semana. Eu perguntei porque que ela começou a me seguir. E aí... E aí ele foi. Comecei uma conversada e ela foi bem simpática e coisarada. E aí... Criou um vínculo de amizade. Tá ligado? Eu não puxei pro outro lado. Pro lado da... Ah, só mais uma. Não, não. Entendi. Eu considero pra caramba. Nossa. Me ajudou bastante já. Tu é doido. Tu é doido. No começo ali rolou. Claro. Rolou um sentimento assim a mais, né? Mas daí... Eu e ela conversei, coisarada. E deixei-me quieto daí. Porque esse negócio de namorar é complicado. Eu e ela namorava. Daí não dava certo. Daí terminava. Acabava com a amizade. Assim, ficando só na amizade aí. Que daí... E quando ela precisa eu ajudo. Quando eu preciso ela me ajuda. Qualquer coisa, coisarada. Quer ver pra lavar o caminhão, né? E é isso aí. Só amigo. Amigo mesmo. De verdade. De coração. Só amizade. Não é amizade colorida. É amizade verdadeira. Tá ligadão? Vamos tocar o terror hoje nesse São José dos Pinhais. O magrinho e o... Quem falou? Foi o Rodrigo. Falou que ia fazer uma carne hoje meio-dia. Ou de noite, não sei. Vamos tocar o terror. Vamos virar São José dos Pinhais de ponta cabeça hoje. Beleza, rapaziada? É isso aí, ó. Parem de perguntar. De falar. Que eu e ele já namoremos. Porque nós não namoremos. Sempre só amigo. Fica chato. Já. Já abusou. É que nem o negócio do perde-feira lá. Vai pra um ponto assim que abusa, tá ligado? Nossa, tu falou. Quer ver? Quando ela faz uma live ou eu faço uma live. É... É só dar uma negada perguntando se eu e ela ser namorado. Porra, ué. Deu de que nós comecemos a... A conversar e a começar a sair junto ali. E eu e lá em Santo Antônio. Sempre falavam que nunca eu ia ser namorado e coisarada. Pra todo mundo. Mas o povo insiste, né? Mas é isso aí. Cansei o braço já. Demo ruimzinho. Firmezinho no guidom. Tchau.